Oi gente, hoje eu venho com mais uma dica caseira. Dessa vez vamos fazer um creme para os cabelos para uso antes do banho. Vamos precisar de azeite de oliva, óleo de linhaça, mel e um creme de hidratação de sua preferência. Esse que eu vou usar tem óleo de coco na composição. O azeite de oliva extra virgem é muito usado na culinária e é reconhecido por seus benefícios e vitaminas. Para os cabelos, esse ingrediente é um poderoso aliado, pois hidrata, dá brilho aos fios e penetra profundamente na fibra capilar, repondo os nutrientes necessários. O uso do azeite nos cabelos é feito desde as civilizações mais antigas. O óleo de linhaça, com cerca de 75% de gorduras poliinsaturadas, é o mais rico em ômega 3. Tem ainda ômega 6, ceramidas e vitamina E, propriedades anti-inflamatório, antioxidante, humectante, hidratante, fortificante, entre outras. É indicado para cabelos secos, ressecados, danificados, quebradiços e quimicamente hidratados. Combate queda de cabelo, adermatite, seborreica, fortalece os fios e estimulando o crescimento. Hidrata, mantendo a oleosidade natural, dá brilho e diminui o frizz, podendo ser usado também como finalizador e reparador de pontas. O mel é rico em vitamina A, D, E e C e é considerado um dos nutrientes mais ricos da natureza. Esse é um creme potente que eu indico e uso antes de lavar os cabelos normalmente. É isso, gente! Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça aí de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Compartilhe se quiser. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau, tchau!